Olá, turma! Vamos descobrir que dia é hoje, olhando no nosso calendário. Hoje é quinta-feira, dia 23 do mês de dezembro, último mês do ano de 2021. E a nossa data de hoje fica assim, dia 23 do mês 12, que é dezembro do ano de 2021. 23 do 12 de 2021. Boa aula, crianças! E caprichem nas atividades de hoje!